Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da AFA 2021. Eu vou fazer agora a questão 32 da prova de Física. A questão fala assim, o ozônio O3 é naturalmente destruído na estratosfera superior pela radiação proveniente do Sol. Para cada molécula de ozônio que é destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio são formadas conforme representado abaixo. Sabendo-se que a energia de ligação entre o átomo de oxigênio e a molécula de O2 tem módulo igual a 3,75 elétron-volt, então, o comprimento da onda dos fótons da radiação necessária para quebrar a ligação de ozônio e formar uma molécula de O2 e um átomo de oxigênio vale em nanômetros. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pegar aqui no problema, ele falou que a energia necessária para quebrar a ligação é dada por 3,75 elétron-volt. Então, o que eu sei? Eu sei que essa energia é de 3,75 elétron-volt. Ah, bola, mas o que é o elétron-volt? Quanto que vale um elétron-volt? É só você olhar aqui na tabela. 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10⁻¹⁹ J. Então, para a gente transformar isso aqui em joules, a gente vai fazer o quê? 3,75 que multiplica 1,6 vezes 10⁻¹⁹ J. Então, a gente vai descobrir o seguinte, que a energia necessária vai ser 6 vezes 10⁻¹⁹ J. Agora, se a gente for usar a equação de Planck, a equação de Planck diz o seguinte, que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Então, a gente também tem que lembrar que a constante de Planck, o H, vale quanto? E, bola, não sei de cabeça. Dá uma olhada aqui. Constante de Planck, 6 vezes 10⁻¹⁴. Então, ela é o quê? 6 vezes 10⁻¹⁹ J. E a gente sabe que a energia, a gente acabou de descobrir, que é 6 vezes 10⁻¹⁹ J. E eu acho a frequência. Então, a frequência vai ser energia divididas pela constante de Planck. Então, eu sei que a frequência vai ser 6 vezes 10⁻¹⁹ J. Divididos por 6 vezes 10⁻¹⁴. Fazendo essa conta, vai me dar 10⁹ Hz. Então, achei a frequência. Agora, o que eu vou fazer, então? Eu não quero achar o valor do comprimento de onda. Para eu achar o comprimento de onda, basta eu usar a equação fundamental da ondulatória, que é o quê? Vem, lamber, ferida. Ou seja, eu não quero o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai ser a velocidade divididos pela frequência. A gente sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10⁸¹⁰. Então, o comprimento de onda vai ser 3 vezes 10⁸¹⁰, divididos por 10⁹⁰. Fazendo essa conta, eu sei que vai dar 3 vezes 10⁻⁷ metros. Mas eu não quero em metro, eu quero em nanômetro. Então, isso aqui, na verdade, vai ser o quê? 300 vezes 10⁻⁹⁰ metros. Ou seja, 300 nanômetros. 300 nanômetros é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.